Outro furto de veículo foi registrado em Governador Valadares. Aí eu vou dizer que eu tô ficando é doido mesmo. É, esse foi aí uma agência de veículos na Avenida Brasil, no centro. Nas imagens do circuito de segurança que a gente mostra ali, ó, é possível ver o homem invadindo a garagem, abrindo o portão e levando o carro. Como se dele fosse, né? Como se dele fosse. Olha lá, abriu, ó, olha lá. Abriu o portão e vai levar o carro. Vai levar, mostra se ele levar no carro, Jairão. Olha lá, duas horas da manhã, olha lá. Gente, ninguém tem... Olha lá, abriu o portão, ó. Olha lá, como se fosse dele, ó. Ele pegou, voltou a pegar o chinelo, né? Ah, o chinelo. Olha lá, ele pegou o chinelo. É, como é que pode, gente? Deixa eu chamar a Vivian Dias. Ô, Vivian, você vai me contar desse caso? É no centro de Governador Valadares, hein, Vivian? É isso mesmo, viu, Nico? Boa tarde pra você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Olha só, o crime aconteceu, era quase três horas da manhã. Imagens do circuito de segurança registraram o momento da ação, que durou em torno de 20 minutos, viu? E o suspeito, ele age tranquilamente, com calma, viu, Nico? Olha só, ele caminha pela calçada, dá uma olhada no movimento, ele depois, né, entra em uma imagem, mostra ele quebrando o cadeado com uma ferramenta e abrindo o portão e depois ele retira este veículo, viu? De acordo com a ocorrência, para ter acesso ao carro, ele escalou o muro do vizinho. O homem fugiu logo em seguida e agora a polícia continua as buscas pelo suspeito. Como tem sido frequente o furto de veículos aqui em nossa cidade, né, Nico? Volto com você aí no estúdio. É, Vivian, tem acontecido alguns casos, sim. A gente falou das caminhonetes há pouco, né, foram três recentemente, dentro de um prazo de um mês, né, ou menos ainda, né? Que a primeira foi dia 16, quer dizer, agora você está falando desse aí. A gente mostrou recentemente alguém também entrando numa agência de carro aí também para aprontar. Aí depois a produção, tenha o cuidado, por favor, de chamar aí a turma do comando da polícia para vir falar com a gente ao vivo aqui no estúdio, porque de vez em quando a gente divulga aqui a estatística, e a estatística é divulgada pelo governo de Minas, pelas forças de segurança, e ela mostra redução de criminalidade em diversos pontos, inclusive valadares, mas às vezes a estatística dá conta de crimes violentos, né, que inclui homicídio, roubo, né, e o furto muitas vezes não, ele não é contabilizado, assim, nessa estatística, né? Eu não entendo muito de estatística não, viu, minha praia é outra, mas é bom trazer as forças de segurança aqui para explicar isso para a gente, né, porque o cidadão está ficando cada vez mais receoso, né? Daqui uns dias a gente vai comprar o carro, né, na hora de encostar ele, eu vou encostar ele para comer uma pizza, aí, Jairão, vai colocar lá o macaco, o macaco que eu estou falando aqui, antes que comece o mimimi, é aquele equipamento, não sei porque eu chamo ele de macaco, é aquele equipamento que coloca debaixo do carro para levantar, aí vai dizer aí, é, hoje não pode falar nada, né? Aí coloca o macaco, levanta, arranca as quatro rodas, Jairão, você está descendo com três pessoas da sua família, não sei mais três, cada um leva uma roda, põe do seu lado lá, na pizzaria, você quer de quê? Eu quero de quatro queijos, ó, e ainda assim é capaz de chegar alguém numa caminhonete, descer com quatro rodas, colocar e ir embora com o seu carro, aí você vai ficar só com as rodas, está difícil. E aí